Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que faz para poder tirar esses adesivos assim, da lataria do seu carro, da sua moto. Eu estou aqui com um soprador térmico, que a propósito, ambos da Kawasaki. Pura coincidência, esse soprador aqui, eu já tenho ele há muitos e muitos anos. Então, se você simplesmente pegar e for tentar cutucar aqui para sair, você vai acabar estragando a pintura. Então a gente vem com o soprador térmico, de longe, não de perto assim, e vai aquecendo. A intenção aqui é fazer amolecer a cola, para poder tirar o adesivo com maior facilidade. Feito isso, você aquecendo o adesivo, ele sai bem facinho. Pronto, retirado, sem estragar absolutamente nada. Pronto pessoal, então aqui eu já lavei a moto, toda limpinha, e não ficou nenhuma marca do adesivo. Facinho para tirar, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e até o próximo. Valeu!